Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês, né, Robinho? Sim. Porque esse aqui é o lema do nosso canal. Mas antes da gente falar, hoje a gente vai falar sobre bancos digitais, que as pessoas me perguntam muito. Mas antes de falar, dá o seu like no vídeo, compartilha esse vídeo com as outras pessoas e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque a gente vai falar muitos temas que vocês me perguntam e muitos temas interessantes sobre finanças. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho conta em banco digital, o que eu acho dos bancos digitais? E eu vou responder, não, eu não tenho conta em bancos digitais. Eu hoje tenho conta num bancão, porque eu não pago taxas pelo valor que eu tenho, né, num banco e corretoras, tá bom, gente? Mas sim, eu acho que os bancos digitais são seguros e vieram com uma oportunidade muito boa, principalmente para os jovens, que não querem pagar taxas e tudo mais. Quais são os bancos digitais que a gente ouve muito por aí? O Nubank, que tem aquele cartãozinho roxo, e o Banco Inter. Ô, Robinho, você que é um menino jovem, um garotão, você tem conta em algum banco digital? Não, digital não. Ah, você só tem conta? Eu tenho num bancão também. Ixi, vai aprender! A taxa e os juros com o meio do solto. O que que eles têm de semelhante? E depois a gente vai falar o que eles têm de diferente. Coloca aí na tela, a gente vai colocar as vantagens, né, o que que tem de semelhante o Banco Nubank e o que eles têm de diferentes, o Nubank e o Inter. Tanto o Nubank quanto o Banco Inter tem TEDs ilimitadas gratuitas, ou seja, se você quiser fazer uma transferência do banco para alguém, você não vai pagar pelo valor da TED. Que no bancão, por sinal, muita gente não percebe e paga taxas aí altas para fazer TED e DOCS. Então preste atenção. O cartão de crédito, tanto do Nubank quanto do Banco Inter, não tem anuidade. Isso é uma maravilha porque eu já vi gente no bancão que paga taxa de anuidade e nem percebe. Então no Nubank e no Inter não tem taxa de anuidade. A conta é sem tarifa, tá? Eles têm função de débito, isso é importante, tá gente? Eu sempre falo disso porque é bom você pagar suas contas com o dinheiro que você tem. O Nubank funciona da seguinte forma, gente. Quando você investe o seu dinheiro, automaticamente ele já cai na nu conta, ou seja, rende 100% do CDI. E quando você investe no Banco Inter, o CDB do próprio banco, ele também rende 100% do CDI. Qual é a diferença agora dos dois? O Nubank, você vai pagar um custo de R$6,50 por saque. No Inter, os saques são ilimitados e gratuitos. Então você já tem uma diferença. Se você saca muito dinheiro, você já sabe que o Nubank você vai pagar R$6,50 por saque. O Nubank não tem uma plataforma de investimento. Caiu lá o dinheiro automaticamente na conta corrente, mas ele não tem uma plataforma de investimento. Já o Banco Inter, ele possui essa plataforma de investimento. E o que é bom? Quanto mais dinheiro você tem para investir no CDB, por exemplo, no Banco Inter, maior é a sua rentabilidade. O Nubank possui cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, está se ativado ao RDB. E o Banco Inter também possui cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Como o Nubank e o Banco Inter são bancos digitais, eles não têm agência física. Então, o que acontece? Tanto o Nubank quanto o Banco Inter, eles fazem o quê? Você pode emitir boletos, ou seja, vamos supor que eu quero depositar R$100 para o Robinho. É só uma mentirinha, viu, Robinho? O que acontece? O Robinho emite um boleto para mim, no valor de R$100, eu vou lá e pago aquele boleto de R$100 no meu bancão, por exemplo, e depois de compensado, esses R$100 caem na conta do Robinho. Ficou claro isso? Sim. O Nubank você pode emitir 15 boletos gratuitos por mês e o Banco Inter você pode emitir 30 boletos gratuitos por mês. Qual é a grande diferença para mim aí? Primeiro, o Banco Inter tem plataforma de investimento, que eu acho positivo, e o Nubank não tem. Segundo, no Nubank você vai pagar R$6,50 por saque, o Banco Inter você não vai pagar. E também no Nubank você tem direito a 15 boletos por mês gratuitos. E no Banco Inter você tem 30 boletos que você pode emitir gratuitos para se alguém precisar pegar o boleto e ir lá, correndo no bancão, pagar o boleto e depois de compensado cair na sua conta. Aí vem a pergunta de ouro. Carol, você, mas eu vejo todo mundo com esse cartãozinho roxo. Eu estou quase que eu fazendo esse cartãozinho roxo para ver qual é que é desse cartão. Deve ter uma magia nesse cartão, porque eu vejo todos os jovens que estão com esse cartãozinho roxo. Dá aqui, Robinho. Olha aqui, quando eu falo que eles têm esse cartãozinho roxo, zero taxa, né, Robinho? Não paga anuidade, porque os jovens são distraídos, então eles não vêm se tem anuidade. Já eu, como eu sou assim, eu vejo. Então eu fico esperta com o bancão e vejo lá. Carol, qual banco você investiria digital? Vamos perguntar para o meu convidado? Tem um convidado aqui que ele vem aqui me encher meu saco, então eu vou perguntar para mim. Qual banco você ficaria, André Dias? No banco Inter, porque ele tem uma plataforma de investimentos e por lá você já consegue, inclusive, comprar ações, você já consegue fazer todas as suas operações na Bolsa de Valores sem pagar a taxa de corretagem. Então, o banco Inter é mais completo, né? Mas você está muito moderninho, né? A sua, André Dias, é muito moderninho. Eu, Carol Dias, também ficaria com o banco Inter, mas eu acho que o Nubank também é um bom banco. E eu vejo muita gente no Nubank falando muito bem também. Então é isso, gente. Não tenho conta em banco digital, porém mostrei aí para vocês vantagens e desvantagens para você escolher qual é o melhor para você, tá bom? Então comenta aí com a gente, você tem conta no Nubank? Você tem conta no banco Inter? O que você acha dos bancos digitais? Qual você prefere? Comenta aqui com a gente. Um beijo especial, maravilhoso, grande, do fundo do meu coração para você. E eu te vejo no próximo... Episódio. Vídeo. Ah!